E aí E aí E aí E aí E aí Cuida hoje dia 23 de fevereiro 2022 2023 Cuida Faltando para a natureza Aí para Célio Levi, Lucas Gabriel, do Padre Israel Para Adailto Para Para Célio E todos do grupo que eu participo, criadores de Mirandiba Viu, depois de algum tempo As não tiveram certo na pegada Teve caindo uma mudazinha Para não repasse Mas vamos ver se vai voltar, viu Cuida Tchau e obrigado